Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada na DLC do Gears 5, a campanha dos Detona Coméias, que é a campanha do Kimbo Slice com a Jennifer Lopes, que tem uma versão que foi otimizada para o Xbox Series S e que eu não sabia dessas melhorias. Então, no último vídeo que a gente fez do Xbox, a gente acabou testando a campanha principal do Gears 5, que muita gente fala que é uma DLC do Gears 4, e agora a gente vai testar de fato essa DLC, que está sendo muito elogiada pelo que eu vi na internet, mas eu fiz questão de não ver nenhum pedacinho da gameplay para poder testar com vocês aqui. Então se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop, GVG Mall, se você for comprar o Xbox Series S, ele está disponível na Amazon, o link vai estar aí abaixo, e a gameplay está sendo capturada com a Avermedia Live Gamer GC553, que é uma placa de captura sensacional que a Avermedia mandou aqui para o canal, o link também vai estar aí na descrição. Sem mais delongas, vamos lá testar o game. Então, é meu aniversário de 10 anos, e estava na hora de abrir os presentes. Mãe, pai, tias, tias, vários primos, até o Marty, aquele imprestável que já é alcoólatra há uns 12 anos. Aí o tio Donald me dá uma caixinha toda brilhante, e ele fica falando e falando, Ah, brigando, ah, você vai adorar essa surpresa. Só que, eu já estava ligado que aquilo era um boneco do Major Hall. Ah, eu era bis bilhoteiro. Bom, aí, eu abri o presente. Limpim pra cara do meu tio, e fingi surpresa. Só que, é claro, que ele sacou na hora. Entendeu? Aí, do nada, o tio Donnie agarra o Major Hall e chuta ele pra fora daquela hora. Ah, merda. Todo mundo na sala fica mudo. O tio Donnie nem se abala. Fique surpreender. Garoto no aniversário dele. Tinha algum lema pra história? Surpresas. Me enche de pavor e ansiedade. Tá ficando turbulento aqui, galera. Melhor acertar os cintos. Que merda é essa? Coloquem seus paraquedas, pessoal. Eu não quero parar na vida, mas essa tempestade pode me avançar. Acho que a gente começou bem, né? Ah, merda! Eu não quero parar na vida, mas essa tempestade pode me avançar. Eu não quero parar na vida, mas essa tempestade pode me avançar. Riffbusters! É uma banda DLC. Pensei que fosse Zig Ziver Eats. Camargo tem um dedo musculoso, né? 25 anos sem missão e é assim que é o ponto. Aqui é o Kiga. Alguém na escuta? Isso não é muito promissor. Bom, pessoal... Captei um sinal. Podem ser os outros. Então... Essa DLC... Me disseram que roda em 4K. A gente conseguiu sair do coma. Espero que estejam vivos. Cara, talvez seja 4K sim. Tá muito bonito aqui, cara. Eu tô capturando aí pra vocês... A perda de qualidade é mínima porque eu tô capturando em 1440p. Mas acredito que não dê pra ver a diferença. Porque o próprio YouTube consegue comer a qualidade por melhor que seja a captura que a gente faça, né? Então... Um pouquinho diferente, né? Caraca, DLC estilo Predador, mané. Predador com a Kimba Slice, mané. O maluco é uma mistura de Kimba Slice com Tyrese. Todo game tem essa porra, né? Cara, é incrível que passar no meio das paradinhas assim. Que merda de lugar é esse? Só uma floresta aqui, né? Tá bonita a parada, né? Que fedor é esse? É, acho que encontrei a resposta. Que morro é esse? Você tá indo pra assura? E a gente? Na cabeça de novo, de um covarde. a voz dele tá parecendo a voz do daquele principal sei lá se você botar o mesmo dublador fazendo outra voz esse lugar tá me trazendo umas lembranças ruins tenho que dar o fora daqui me falaram que tinham acertado isso aqui não me parece a não ser que eu seja muito burro falaram que o jogo tinha algumas mecânicas atualizadas também tomara que estejam vivos tem alguém aí que bom que sobreviveu soldado jenifer lobis forasteiro negativo garoto você tá aí reunidos finalmente sobreviveu não graças a você seja louco caralho chutando de um avião e chama bom forasteiro acho que você me deve um obrigado já que você tá bom você tá presumindo que eu queria tá vivo e aí a equipe tá de bom bom vocês seguiram o sinal não é como achar um caminho até bom tinha reclamado um pouquinho da qualidade da água naquela versão naquela versão né a gente vê ali que ainda tem ó aquela água de baixa qualidade mas cara tá muito bonito tá muito bonito muito bonito cadeirinha também nao essa era o piloto né a gente tem que informar quem quer que esteja no comando que sobrevivemos a única forma de fazer isso é fechar o local da terra Então essa aqui é a placa que identifica a Tenente né, encontramos o nosso piloto morto em combate, faz mais de 25 anos desde que eu senti esse tipo de perda, não importa que mal conhecíamos, Tenente Navarro era uma guia, ela morreu para nos trazer aqui, temos que continuar, isso é difícil dela não pode ser em vão. É, eu gosto desses jogos que tem uma, um suspense né. Eu gosto desses, desses inícios assim. Hum, o caminho termina nesse buraco. O pessoal falou também que para eu colocar a voz original eu tenho que mudar a linguagem do console né, que aí fica a voz original, mas eu não sei se fica com a legenda em português, provavelmente deve ficar com a legenda sim. Mas pô, dá um trabalho da forra né, podia ter um botão ali de, cara, quero a linguagem. Eles devem fazer isso para economizar espaço né, se tu mudar a linguagem deve baixar a linguagem. E aí, aquela árvore parece meio bamba, tá bom? Como a gente faz para derrubar? Munição enviada. Acabou o abastecimento. Como é que eu faço para derrubar essa porra? Dá para tentar passar por ali. Desce bem estreito. Isso aqui tá parecendo uma passagem, mas... Hum. Algum problema, senhor? Minha lombar não é mais a mesma. Especialmente depois da queda. Deixa comigo, senhor. Me dá um segundo. O maluco não vai passar lá por causa da lombar, mano. É bem fácil de cair, né? Tem medo de altura? Acha que pode me culpar depois do que passamos? Bom, e essa DLC ela tá de graça também no Game Pass lá, né? Eu peguei no Game Pass. Sinceramente, eu não lembro se eu fiz o Ultimate, cara. Não lembro. Eu pago essas paradas da Microsoft, mas eu realmente... Acabo quase não jogando as coisas que tem no Game Pass. É a minha namorada que tá completamente viciada no Ori. Completamente viciada no Ori. Eu acho que essa é a passagem. Então, nenhum de vocês sabia para onde a gente estava indo? Eles não disseram merda nenhuma. Só pensei que tinha oceano embaixo de nós por um tempão. É um dinossauro. Não tem como esse rato tá funcionando. A gente tem que ter certeza de que não é uma opção antes de mudar de plano. Então, vambora. Cara, não. Deve ter uma forma. 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 Olha lá embaixo. É um belo jeito de se reconectar. Vamos lá. Deve ter uma forma. Saborei. Deve ter uma forma. Deve ter uma forma. Deve ter uma forma. Deve ter uma forma. de recuperar isso. de uma forma. Deve ter uma forma. de 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 uma forma. Ah, tá. Aquele mesmo barulho Quando acaba o combate Desde o Guias 4 Cara Olha só Você pelo menos sabe usar uma arma dessas? Claro que sei Meu pai me ensinou a tirar Soldado? Overkill Ah essa é aquela Vamos lá de usar Eu tenho que pegar ela Espera aí Essa porra que derrubou o avião dele Porra tem uma porta na tua frente Já viu ela Bom Ah tá Beleza Hoje eu ver aqui Que ótimo Bloqueados Precisamos procurar Tem que ter outro jeito de chegar nessa corte Estamos gastando tempo Temos que achar o jeito de passar O que é que eu? Traz a cachoeira Tem uma passagem por aqui Deve dar cara Eu sou muito burro mesmo Alguém pode me ajudar? Só os fãs de Guias sabem Como passar aquilo ali sem Hum Esse cheiro de novo O que é que eu sou muita coisa? O que é ação bem te pegou? A gente tem que sair daqui A gente tem que sair daqui Tem coisa pra lá? Não Aqui eu não posso ir Eu acho que os caras tinham que tentar evoluir o Gear, sei lá, os personagens são... O sistema de cover é ultrapassado pra mim... Era maneiro quando foi lançado isso aqui... Os jogos serem tão iguais ainda hoje, né? Os cenários são pequenininhos... Dizem que o 5 tem uma parte que é... Um mundo aberto fake, né? Eu quero chegar nessa parte pra ver... A história do outro Gear lá... Eu acho que ele levou ao pé da letra... Que eles botaram aquela... Aquela... Mulher lá... Eu... Sei lá... Não curti muito... E... Eu acho que essas piadinhas são meio toscas também no Gear... Eu preferi que fosse... Uma parada mais séria do que uma parada mais voltada pra filmes em geral... A cabine tá do outro lado da porta... Vamo lá... Ah, merda... Acho que o rádio não tá aqui... A cabine inteira não tá aqui, Ivo... Qual vai ser o plano quando a gente achar o rádio todo destroçado, hein? Quem organizou essa operação... Já deve estar sabendo... Pode demorar um pouco... Mas vão mandar... E se eles também morreram no nosso peito? Sabe... Sobreviver? Sobreviver... Pregador... Lembra? Bom, vamo lá... Vou acelerar o passo aqui do... Do... Do Kimbo... Cabacete do guarda... Onyx... Kigan reportando... Localizei o resto... Do meu equipamento... Ficou bem detonado... Com a queda... Não vai ter muita utilidade nesse estado... Tá... Beleza... Ele não bota não... Ih, aquele é bicho, cara... É um bicho... Ah... Não! Olha assim, Jardal... A gente tem que livrar a praia deles... Para conseguir achar o rádio! Caralho! Eu não tenho erro nenhum! O pessoal disse que... O Gears já tem algumas melhoras, né? Você não precisa mais descarregar dois pentes para matar o inimigo. Agora é só um. Deixa comigo! Essa é a baita. É isso aí. O que é isso aí? E aí E aí E aí E aí E aí, caralho. Eu sou de essa merda, cara. Cara, por mais esforço que a Microsoft faça com o Gears, cara, sei lá. Não, o jogo parece muito basicão, cara. A gente tá jogando lá na live o Quantum Break. Por mais que tenha aquela série lá que a galera tava reclamando, a gente tava conversando sobre aquilo, a gameplay do Quantum Break é muito bem feita, cara. Ele tá inteiro. O que eu consegui? Ô, cê tá aí? Vocês tão vivos? Taki aqui, tô indo buscar vocês. Qual a localização? Já vou. Por que eu tenho a impressão que o Taki não foi o único que recebeu o sinal? Não acerta ninguém, mano. Ah, eu gostava dessa arma. É que eu mais gostava. Bora, cara. É, mas eu achava ela ruim, porque justamente por isso não tinha munição. Barreira. Limpo! Barreira Temporária. Barreira Temporária. Boqueia. Atire esse inimigo. Quando o Mec é um colega de quadrão, controla a colega A, segura o NB, pressione X ou Y. Barreira Temporária. Abrindo o caminho. O que é 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 um colega de quadrado? Desenca o caminho. O que é que é que é que é que é um colega? Eles tão vindo pelo meio. Caralho. Caralho, que é isso, cara? É homem? É homem? Ainda não acabou 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 Ainda não acabou